Olá, amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Hoje a gente traz uma questão do IFCE, Processo Seletivo 2020.1, Ensino Técnico Integrado, Campo Calcaia e Fortaleza. Se você apoia esta iniciativa, já deixa o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O enunciado diz assim, Em uma sala de aula, a razão de alunos entre o número de homens e o de mulheres é 3 quintos. A porcentagem de alunas nessa sala em relação ao total de alunos é de... Aí você tem os itens. Muito bem, vamos lá, vamos partir para uma resolução. De acordo com o enunciado da questão, a gente sabe que a quantidade de homens está para a quantidade de mulheres, assim como 3 está para 5. Por causa dessa informação aqui, ó. A razão de alunos entre o número de homens e o de mulheres é de 3 quintos. Então, a quantidade de homens está para a quantidade de mulheres, assim como 3 está para 5. Mas o que a gente precisa é da porcentagem de alunas, isto é, de mulheres nessa sala, em relação ao total de alunos. No caso, em relação ao total de pessoas, né? Em relação ao total de estudantes. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer assim. Para que mais na frente eu tenha uma fração que me permita expressar a quantidade de mulheres em relação ao total de alunos, eu vou adicionar uma unidade em cada um dos lados dessa igualdade aqui. Veja como eu vou fazer isso. Do lado esquerdo, eu tenho um h sobre n, e eu vou adicionar uma unidade. Mas olha como é que eu vou fazer isso. Essa uma unidade eu vou expressar como m dividido por m. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Agora, do lado direito, a gente tem 3 quintos e eu vou adicionar também uma unidade para continuar igual. Só que essa uma unidade que eu vou adicionar aqui, eu vou adicionar como sendo 5 quintos. Todo número não nulo dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, o que eu fiz foi pegar essa equação aqui e adicionei uma unidade em cada um dos lados dessa igualdade. Do lado esquerdo, eu preferi escrever essa uma unidade como m sobre m. Por quê? Porque o denominador aqui já era m. E aqui eu preferi escrever a unidade como sendo 5 dividido por 5. Por quê? Porque o denominador aqui já era 5. E você sabe que adicionar frações com denominadores iguais é muito fácil. Basta repetir o denominador, que no lado esquerdo é m, e fazer a conta com os numeradores. No caso, a gente fica com h mais m. Já no lado direito, a gente fica com algo semelhante, porque a gente tem uma adição de frações com denominadores iguais. Eu repito esse denominador, que é 5, e faço a conta com os numeradores. 3 mais 5 é igual a 8. Então, aqui eu tenho o seguinte. A totalidade de alunos está para o número de mulheres, assim como 8 está para 5. Mas isso me permite escrever o seguinte. Eu posso muito bem inverter a fração que eu tenho do lado esquerdo e inverter a fração que eu tenho do lado direito. Isso me permite escrever que o número de mulheres está para o número total de alunos, isto é, homens mais mulheres, assim como 5 está para 8. Nossa, professor, que interessante. Agora você tem uma fração que representa a quantidade de mulheres em relação ao total de alunos. Basta, portanto, que a gente escreva essa fração na forma de porcentagem. Exatamente. Como é que você vai escrever 5 oitavos na forma de porcentagem, professor? Existem várias maneiras. Uma delas é a gente dividir e olhar o quociente na forma decimal. Veja, vamos dividir 5 por 8. 5 é menor do que 8, professor. O que eu faço? Bom, 5 é menor do que 8, mesmo assim você quer fazer a divisão, faça a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 8 dá perto de 5 sem passar? Professor, 1 vezes 8 já passa, que dá 8. Então, vamos escrever 0 no quociente. 0 vezes 8 é 0, eu escrevo bem aqui e faço uma conta de menos. 5 menos 0 ainda é 5. Não temos algarismos visíveis para baixar e eu quero continuar com a divisão. Eu coloco a vírgula no quociente e baixo 0. Formou-se, então, aqui 50. E eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 50 sem passar? Você sabe a tabuada de multiplicar e você sabe que 6 vezes 8 é igual a 48. É o resultado que chega mais perto de 50 sem passar. Então, eu coloco aqui e faço uma continha de menos. 50 menos 48 é igual a 2. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não temos algarismos visíveis, eu baixo o 0. Beleza, agora eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 20 sem passar? Você sabe a tabuada, você sabe que 2 vezes 8 é igual a 16. Eu coloco bem aqui. Esse é o resultado, que chega mais perto de 20 sem passar. 20 menos 16 é igual a 4. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não temos algarismos visíveis para baixar, eu baixo o 0. Faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 40 sem passar? Você sabe que 5 vezes 8 é igual a 40. Eu escrevo 40 bem aqui, pode dar igual, só não pode passar. E faço a subtração. 40 menos 40 é igual a 0. Não sobra mais nada. Acabou. A gente pode até dizer que 5 oitavos, na forma de número decimal, corresponde a 0,625. Agora, esse número decimal pode ser expresso na forma de porcentagem, como sendo 62,5 sobre 100. Isto é, 62,5%. Então, esta é a nossa resposta. Essa é a porcentagem de alunas em relação ao total de alunos da turma. Professor Mas não tem nenhum item expressando essa resposta. De fato, essa questão foi anulada. Isso pode acontecer. É importante que a gente tenha isso em mente. Se você tem convicção da forma que você resolveu a questão, e mesmo assim você não está encontrando um item que corresponde à resposta que você encontrou, pode ser que haja algum erro na questão. Você vai deixar a questão em branco? Não, você vai marcar algum item. Você nunca deve deixar em branco. Porém, tenha em mente que pode ser que tenha ocorrido algum erro na elaboração da questão, como foi o que aconteceu aqui. Ok? Professor, você pode fazer uma revisão rápida da resolução que você apresentou? Claro que sim. A razão de alunos entre o número de homens e o de mulheres é 3 quintos. Então, o número de homens está para o número de mulheres, assim como 3 está para 5. Mas o que a gente precisava era da porcentagem de alunas nessa sala em relação ao total de alunos. Total de estudantes. Bom, a gente tem a relação de homens para mulheres, como sendo na razão de 3 para 5. Como eu queria comparar mulheres em relação ao total de alunos, veja a estratégia que eu utilizei. Eu decidi adicionar uma unidade do lado esquerdo e do lado direito dessa igualdade aqui, obtendo, então, uma equação equivalente. Do lado esquerdo, eu escrevi a unidade como sendo m sobre m. Todo número não nulo dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, isso aqui é igual a 1. E do lado direito, eu escrevi como 5 quintos. Eu escolhi aqui m sobre m, porque aqui o denominador era m. E aqui eu escolhi 5 sobre 5, porque o denominador aqui já era 5. Assim fica muito fácil, porque adicionar frações com denominadores iguais é moleza. Você apenas repete o denominador e faz a conta com o numerador. Dessa maneira, do lado esquerdo, eu obtive uma fração na qual o denominador era m e o numerador h mais m. Agora, do lado direito, eu obtive uma fração na qual o denominador era 5, basta repetir, e o numerador era 8, isto é, 3 mais 5. Sendo assim, eu obtive essa relação aqui. O número total de alunos está para o número de mulheres, assim como 8 está para 5. Mas isso eu posso inverter dos dois lados. Invertendo dos dois lados, eu obtive essa relação aqui. O número de mulheres está para o número total de alunos, assim como 5 está para 8. Isso é quase o que eu queria, porque eu queria o número de alunas em relação ao total de alunos, só que na forma de porcentagem. E aqui eu estava na forma de fração. Toda fração corresponde a uma divisão. 5 dividido por 8 é igual a 0,625. Esse número escrito na forma de fração com o denominador 100 fica desse formato aqui. Lembre-se que ao dividir por 100, a vírgula desloca-se duas casas para a esquerda. Então, esses dois números aqui são, de fato, iguais. Para escrever na forma de fração com o denominador 100, você coloca o denominador 100 e basta deslocar a vírgula duas casas para a direita. Então, você ficaria com 0,62,5. Só que o 0 à esquerda pode ser ignorado, isto é, você fica com 62,5 embaixo do denominador 100, isto é, 62,5%. Só que nenhum dos itens apresenta esse valor, de fato, a questão foi anulada. Mesmo assim, eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando com questões de matemática do IFCE, você pode tentar resolver essa questão aqui. Caso você queira conferir uma resolução, um vídeo com uma resolução para essa questão estará presente entre os vídeos sugeridos ao final deste vídeo aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus